Fala galera! Beleza? Aqui é o Enal, o Jimmy tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu comprei esse negócio, eu achei legal e a intenção vai ser se divertir com esse negócio, entendeu? Eu dei pra você guardar a sacola, mano, na hora que a gente desceu do carro, pega pra mim É escondido Tá de sacanagem, é pegadinha É pegadinha? É Como assim? É pegadinha Então me dá um negócio Não, tá escondido, você tem que achar agora Então você realmente escondeu, então o vídeo já começou virando o caça ao tesouro Você já reparou que tudo que você deixa comigo eu escondo? Não sei porque eu tenho essa mania É tipo um chique nervoso, tá ligado? Você aumenta o negócio? Tipo assim, Nicolas, segura pra mim Isso se chama mania que se esconderzisse É uma coisa rara que acontece com pessoas muito legais Que como eu sou legal, então A gente dá pro Nicolas e ele esconde Tá, mas então dá uma dica, onde é que tá? Tá na sala, tá aqui no estúdio, tá no quarto Tá no planeta Terra Eu já tava com a passagem aqui pra Marte, Nicolas, poxa, então tá aqui no planeta Terra Eu também tava achando que era no sol Ah, já deu uma dica, você já sabe qual é o planeta Não, não, é melhor isso aí, velho, pelo amor de Deus Eu vou aproximar mais Tá nas Américas Ah, Nicolas, pelo amor de Deus, mano Tá onde? América do Sul Mais, quero mais Mais próximo? É Brasil Além da minha casa Minas Gerais Vamos procurar logo esse negócio? Daqui a gente vai ficar um ano sem a gente depender do nível, você me dá dica Você vai falar pelo menos se tá quente ou se tá frio Então beleza Beleza Tá frio Tá quente? Tá bom Procurar Tá frio Tá frio Procurar O vídeo já começou então sendo caça ao tesouro, entendeu? O vídeo já tá começando de uma forma extremamente emocionante Vamos lá procurar esse negócio que eu quero achar agora Se eu fosse o Nicolas, aonde eu esconderia o meu brinquedo? No lugar mais improvável do universo Procurar mais em prova do universo Pois é Cara, eu chutaria dentro do micro-ondas, vê se tá ligado Dentro do micro-ondas? Será que ele realmente chuta no micro-ondas? Não sei, pergunta ele se tá aqui no estado Tá quente ou frio aqui, Niki? Olha, depende Se o micro-ondas estiver ligado, tá quente Se estiver desligado, tá frio O Nicolas não tá ajudando nesse caça ao tesouro Eu vou abrir esse negócio aqui, né? Não Tá Não Tá desligado Tá frio Então se eu ligar, fica quente Também não Tá frio Tá mamãe de quem? Olha, se eu tá na cozinha Se eu fosse o Nicolas, eu também esconderia a geladeira Acredito que seis pessoas na cozinha Um dos brinquedos eu encontrei Eram três, Niki Se você não escolheu os três no mesmo lugar, por quê? Por que você não escolheu os três aqui pra já facilitar a minha vida? Porque a graça é dificuldade, então Caramba, mano Eu já achei Hoje que pode ser Achei Tá, meu amigo Ai, que lindo Obrigado Que legal É porque tava assim, escuro lá com a teleguina Agora não tava dando pra ver Que lindo Achamos dois brinquedos Solta um Amarante Tem mais um Ah, tem que procurar Tá na cozinha? Tá na selva Ó, não tá na cozinha, então casca fora que eu vou usar o fogão Não, não, não Mano, vamos procurar Se não tá na cozinha, vamos nos dividir Ó, pai, olha no meu quartinho Biel, olha naquele quarto Aninha, olha lá fora Você deve tá aqui? Achei Tá aqui, tá aqui fora São mini Aguavivas Olha aqui, ó Que gracinha Aqui Ai, que lindo Sou suíço Desfocou completamente o bicho As duas agora não tá conversando Vamos 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 Aqui que bonitinha Essa aqui eu gosto Eu gostei dela Ah, eu gostei dela Tá no vídeo Dessa Aguavivas Que lindo, deixa eu ver Não, que divertido Você vai querer escolher de novo Bom, galera Achamos todos os brinquedos Vamos agora abrir Vamos ver como que vai funcionar esses brinquedos Que nem vocês viram, mano Isso aqui é uma água viva Isso mesmo É uma água viva Olha que bizarro Aqui temos água viva menores Entendeu? Temos uma rosa e uma verde Temos também um peixinho E o peixinho, sinceramente É o mais simples dos três As águas vivas são muito mais legais Eu acho que vai dar pra gente começar Pelo peixinho Brinca com o peixinho Coloca o peixinho Vê como é que é Depois coloca as águas vivas O que vocês acham? Justo Justo Então, vamos abrir aqui o nosso peixinho Olha aqui Vamos ver como é que funciona esse negócio Mano, tô de cara com a textura disso aqui, velho Caramba Realmente parece um peixe É silicone Bota a mão aqui, olha pra você ver Parece um peixe real, velho Caramba, parece mesmo É igualzinho É molinho É bizarro E aqui, galera A gente tem uma ventosa Tá vendo uma ventosazinha? Essa ventosa O que a gente faz com ela? A gente prende ela Aqui no fundo O aquário Assim, certo? Agora Nós vamos encher ele com água Bom, galera Tô aqui com o nosso aquário Aqui na banheira Vamos encher esse negócio d'água Pra ver o que vai acontecer Ó Amiga O chuveirinho É, a gente mais rápido, tá vendo? Vamos ver o que vai acontecer Esse negócio de peixinho O que vai acontecer Bom, galera Enchemos aqui o nosso aquário Mano, olha isso aqui A luz Filma isso aqui Mano, parece ou não parece Muito um peixe Filma aqui de lado É igualzinho É idêntico É idêntico Você não consegue diferenciar De um peixe de verdade Tá muito igual Mano, parece que ele fica Mexendo Parece que ele fica mexendo Olha lá Aqui Atrás Mano, bizarro Muito cuidado nessa hora, galera Eu tô com o peixinho no aquário Gente, trago agora pra vocês Hoje O novo mascote do canal Caramba Caramba, mano Tô assim, mano Calma Qual que vai ser o nome dele? Conta o nome pra ele Rodolfo Ele parece nadando De fato, olha Como que você fez isso? É muito real Ele tá nadando Nossa, a minha Se fosse um peixe Eu morrer agora Se fosse um peixe de verdade Eu fiz um carinho nele A minha chegou Parece aqueles meninos Que vai em aquário Ele fica cutucando Eu cutucando Nossa Entendeu? E aqui, galera A gente tem que dar uma reguladinha Pronto, vai ficar mais no fundinho Olha que da hora, mano Meu Deus Deixa eu virar ele pra vocês Fala sério Bom, galera Que nem vocês viram Porque o nosso peixe, mano Ele é muito lindo Realmente parece um peixe de verdade, mano A textura dele é igual a de um peixe Mano, é bizarro É bizarro E assim, mano Eu tô vendo esse peixinho aqui Eu tô vendo, mano Eu acho que ele vai ser o novo mascote do canal Vamos pensar no nome pra ele? Eu acho que devia chamar Se ele chama Não, mas se fosse colatilde Eu acho que ia ser melhor Não, mas se fosse colatilde Mas é a topo Bruce é nome de tubarão Nome de peixe Imponente Matias Colatilde Os meus inscritos Me ajudem a dar o nome pro peixe Mais inscritos, galera Que não estejam aqui no quarto Ninguém que tá aqui no quarto Vai poder ajudar Entendeu? O tio Dão O tio Dão Não vai chamar o Jorge O tio Dão 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 Gente, parou, parou É o seguinte Vocês que estão assistindo aí Que vão ajudar A dar o nome pro meu peixinho Até o final do vídeo Eu vou postar uma foto Aqui desse aquário Ou com peixe Ou com as águas vivas Vocês vão ver Eu vou tirar aqui no vídeo E vou postar no meu Instagram O que que você que tá assistindo Vai fazer? Você vai no meu Instagram Que é arroba Renaldinho E vai deixar um comentário De algum nome Que você sugere Tanto pro meu peixinho, galera Quanto pras minhas águas vivas Entendeu? Os mais comentados Eu vou fazer uma enquete No meu Instagram E o mais votado Vai ser o nome do meu peixinho Beleza? Ó, até o final do vídeo Eu vou tirar uma foto E aí é só vocês irem no meu Instagram Que é o Rubenaldinho É bom, inclusive Pra quem não me segue Me seguir Vai lá e comenta nessa foto Que eu vou postar no momento Exato em que o vídeo Estiver saindo Vamos então, galera Tirar o nosso peixinho Aqui do nosso aquário Pra colocar Tira o Tildão aí, velho Tira o Claudio Tildão Tira o Tildão Tira o Claudio Tem que tirar o Tildão Isso, agora me dá o Tildão Me dá o Tildão Me dá o Tildão Tildão Isso, agora ele não tem o nome De Tildão Galera, quem vai escolher o nome Vão ser vocês Até o fim do vídeo Eu vou tirar foto Só sair no meu Instagram E comentar Vamos agora abrir aqui As nossas aguazinhas, galera Vamos lá, ó Vou começar com as pequenininhas Pra dar mais graça E a grande eu vou deixar pro final Essa aqui é a Tildinha Entendeu? E essa aqui? Tio Barça Não, não Isso aqui não é Tild Essa aqui é a Matilde Ah, mano Vamos só colar A gente percebe aqui Que, olha São agulhinhas lindas Olha que coisa mais linda, gente Caramba Ótimo Olha aqui Caraca Não tem o avião? É de brinquedo Deixa eu ver Se fosse de verdade Enganei vocês Tomou Entretenimento, cara Acabou já, gente Vamos continuar Vamos continuar com o de aqui Vamos só regular aqui A nossa agulhinha Pra ficar no tamanho Que a gente quer pro nosso aquário Ó Vou tentar colocá-la aqui No fundo do meu aquário Caraca, mano É muito real, mano Mano, olha isso Calma que as patinhas Estão emboladas As patinhas Não é um cachorro É uma agulhinha Tem patas? Não sei Mas pata não é Vamos colocar aqui As duas agulhivas aqui dentro Pra ver como é que elas vão ficar juntas Deixa eu só regular Essa aqui também Eu queria saber uma coisa Uma coisa Por que chama água viva? Ó, respondendo a sua pergunta Aqui, ó Uma água viva Pode chegar a ter 98% Da sua composição Feita por água Então quer dizer Que eu posso tomar uma água viva Não Você vai queimar Se você coçar uma água viva Mas se eu cortar os patas Não, mano Nós seres humanos, mano A maior parte do nosso corpo Também é água Não é por isso que você Então eu sou uma água viva Então eu sou um seres humanos Água viva Eu acho que é um animal No planeta Com a maior porcentagem Do seu organismo Que trouxe por água E por isso que chama água viva Essa aqui o Nicolas mexeu Ela tá subindo aqui Eu nem encostei Que não, o Nicolas Fica cutucando O negócio aqui Qual é, Nicolas? Ó, você tem que respeitar a água Que ela é viva Vira, rapaz Ó, que pata Ela é água viva É só humor Hoje é só humor, né? Qual é, é só linha? Bom, galera Eu tô aqui prendendo A nossa água viva Verde E olha só, mano Como é que ela fica linda na água Que doido, velho Que da hora, mano E olha Você encosta nela? Não sei Mas se realmente lembra Uma água viva Não que eu tenha encostado Em uma água viva Mas olha Encosta pra você ver que bizarro Parece realmente ser um bichinho É muito fofo Eu quero levar pra mim Vamos então, galera Abrir aqui a nossa água viva Mãe A rainha de todas Ó Légis É gigante Caramba Ela é muito grande Eita Arrebentou Caramba, velho Nossa, arrebentei já Meu Deus É só dar um nó, galera É só dar um nó, calma Vou dar um nozinho aqui, galera Porque eu acabei de arrebentar A cordinha do nosso brinquedo Hippie Bruce Coitado Bruce, velho Eu já falei mil vezes Porque ela vai chamar o Leo Porque chama o Leo Não É uma cute Não, velho É uma cute Eu falei É uma cute Tieldown Jorge Não tá escrito Tieldown é esse aqui É aquele lá em Matilde Não, você já é sua Não, não Agora é Jorge Ela vai chamar o Leo Eu falei Leo, Leo Pronto Pronto Você não chamar o Leo Não vai A Luísa vai desistir já Eu já sei bem que não vai chamar Muita confidência Silêncio 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 Caramba, mano O cara não faz um minuto Meu Deus Só levou a mão de cabeça Vamos lá Que mal foi esse aí que você deu? Eu deu um mal 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 Você conseguiu ver ele? O que? O nosso ano? Ele completou minha piada Vamos colocar aqui então Nossa água viva grande Aqui no nosso aquário Pra ver como é que ela vai ficar Porque ela realmente é muito grande Olha isso Calma Deixa eu arrumar ela A Matilde é tão bonita Não chama Não começa Na moral Galera que vai escolher Para Isso aqui é o Leo Matou o peixe Agora eu tava viva Não é, velho Tem que tomar cuidado A unha A unha A unha A unha Sem noção Falou que tava fazendo carinho A unha disse que ia fazer o carinho Na água viva Observe Como? Não foi assim É bom Deformado Vai bem mais rápido Mano Na boa, galera Isso aqui é um brinquedo Ou um enfeite Não sei Mas o que é muito lindo Olha isso É muito lindo Amor Será que isso brilha no escuro, gente? Eu acho que brilha Porque é meio leão Vocês não acham que brilha, não É verdade Acho que brilha Vai ficar muito lindo Meu Deus A gente comprou uma água viva Que brilha no escuro 3, 2, 1 Foi Ah, não Mas dá pra... Ai Alguém ligou na tela Eu fui sentar a cara Eu acho que eu nunca fiquei tão frustrado na minha vida Eu achei que deu um bug, velho Deu um bug na minha visão Eu achei realmente brilhado Mas enfim, é bonito do mesmo jeito Olha, galera Coloquei as 3 abusivas E olha que coisa mais linda, galera Vamos colocar o peixe também Cadê o peixe? Eita Eita, mano Eita Eu achei que ele era de mentira Por que você tá pulando? Eu achei que ele era de mentira, cara O que você tá pulando? O peixe pula na água Ué, tá querendo montar pra... Pra água Matou o peixe também, pra ganhar Tabo tão divertido Eita Vamos continuar aqui Eu achei, mano Que ficou bonito Mas não sei Quando tem só uma na aquária Eu acho que fica mais realista Fica mais bonito, não fica? Vou tirar as duas Pra eu fazer a foto Com o meu Instagram E só com a grande Vamos tirar a foto aqui Da nossa água viva Deixa eu tirar pra mentir Pra galera poder comentar o nome dela Tira aí Vai Foi? Acho que foi, hein Valeu É o seguinte No momento exato Em que esse vídeo sair Eu vou estar postando no meu Instagram Essa foto com a água viva Vai no meu Instagram Que é E comenta Um nome pras águas vivas E um nome pro peixinho Eu vou escolher o nome de vocês Vou estar postando essa foto No momento exato Em que esse vídeo sair Então vai lá Curte a foto Me segue E galera Eu realmente tô de cara Com esse brinquedo É muito lindo É muito lindo mesmo Eu não imaginava Que um enfeite Seria tão bonito E tão legal Porque, mano É muito realista Tô de cara Vendo assim Realmente parece muito Que é uma água viva E assim Tem vários outros Itens de aquário Que nem esses aqui Que vocês estão vendo Se vocês gostarem muito Desse vídeo E clicarem muito No gostei Muito mesmo Eu posso trazer Mais vídeos Com itens de aquário Que nem esse vídeo aqui Beleza? Então clique no gostei Se inscreva no meu canal Se você não for inscrito E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou